Uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu em frente à sede do Partido Liberal em Brasília para saudar o líder de extrema-direita. Após três meses nos Estados Unidos, para onde viajou pouco antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira com a Cúpula do PL e parlamentares da Legenda. O retorno do ex-presidente foi comemorado pelos presentes. O presidente já apareceu ali na janela, já deu um tchau para a gente e é com muita alegria que nós estamos aqui para receber o nosso presidente, o nosso verdadeiro presidente Bolsonaro. Eu vim para dar apoio, porque a partir de hoje vai percorrer o Brasil todo, precisa de apoio de todo mundo para mudar essa história toda. Mais cedo, pouco antes das sete da manhã, Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Brasília, onde centenas de apoiadores o aguardavam. Eu cheguei aqui quatro horas da manhã, eu nem dormi, estou sem dormir, porque eu quero ver o presidente. Estou muito feliz. Mas o ex-presidente frustrou os apoiadores ao não passar por dentro do terminal e seguir direto para a sede do PL. Em seu retorno ao Brasil, Bolsonaro vai enfrentar dificuldades com a Justiça. São cinco investigações suscetíveis a penas de prisão no Supremo Tribunal Federal, a mais recente em torno do papel desempenhado no ataque às sedes dos três poderes em 8 de janeiro. Há ainda o escândalo envolvendo joias recebidas como presentes da Arábia Saudita durante seu mandato, que teriam entrado no Brasil de forma irregular. Fontes confirmaram que a Polícia Federal convocou o ex-presidente para prestar depoimentos no caso em 5 de abril. E aí E aí E aí E aí E aí E aí